Olá galera, beleza? Sou Calvão Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Galera, no vídeo de hoje nós iremos falar dos oito protagonistas mais esquecidos da Disney, né? Os protagonistas de filmes da Disney que ninguém lembra, que ninguém conhece, sim. Os protagonistas de filmes da Disney, né? De filmes esquecidos da Disney, como o Sauron, o Galinho Chicken Little, o Galinho Chicken Little, o Paltro Supercão, a Tiana de A Princesa e o Sapo. Então, quer dizer, na verdade não, não vou botar ela aqui, não, eu vou botar ela aqui nesse filme também, porque o Sapo é um filme que parece que não fez tanto sucesso e parece que ele é muito esquecido. Parece que a gente não lembra muito desse filme e parece um pouquinho injustiçado, pois é. Mas, hoje eu irei falar só de protagonistas de filmes da Disney esquecidos. Não vale, por exemplo, Elos de Frozen, Anna de Frozen, Rapunzel de Rolato, Cinderela de Cinderela, Aladdin de Aladdin, Mogli de Mogli mesmo, não, não vale. Não vale para protagonistas dos filmes da Disney que, tipo, são famosos e que fizeram sucesso. Não, só protagonistas de filmes da Disney que não fizeram muito sucesso. Então, vem comigo, deixa o like, se inscreve, se inscreva-se no canal, no canal se você não é inscrito. Deixa muito like nos vídeos e siga no Instagram. Se você não me segue ainda, deixa o like, comenta e vamos para o vídeo. Vamos, vamos para os oito protagonistas mais esquecidos da Disney. Então, vem comigo então, galera. Vamos para o vídeo. Enfim, então, vamos lá então. Começando com o primeiro. Bolt, de Bolt o Supercão. Bom, o filme ia ser, basicamente, Bolt o Supercão de 2008 da Disney. Ia ser um filme de um cachorro, de um cão que ia ter superpoderes. E que todas as crianças, né, assistiram o trailer, né, quando ficaram sabendo que ia ter um filme de um cachorro que ia ter superpoderes. As crianças falaram, nossa, vai ter um filme de um cachorro que ia ter superpoderes. Nossa, vai ser incrível. Eu preciso ir no cinema. Tipo, vem esse filme e acontece que quando as crianças foram assistir esse filme no cinema de 2008, que é Bolt o Supercão, acabou que ele foi, basicamente, uma propaganda enganosa. Quer dizer, não foi uma propaganda enganosa. Quer dizer, foi um filme enganoso porque, na verdade, quando você vê o filme, o cachorro não tem superpoder nenhum. Ou seja, todas ou todas as crianças que foram ver esse filme foram enganadas. Exato eu? Não, exato eu não, porque eu assisti o filme esse ano e que, inclusive, achei um bom filme. Um bom filme. Assista, é muito bom esse filme. Bolt o Supercão, da Disney, de 2008. Mas é um filme que também não fez muito sucesso, né. Mais uma vez a Disney fracassando de novo, né. Mais uma vez fracassando de novo com um filme de que um cachorro não tem superpoderes. Mas que o protagonista, ele começa a ter poderes, mas que depois, ao correr do filme, não tem mais superpoder nenhum. Um protagonista de um cachorro que não tem poderes. Mas quando a dona dele é sequestrada, na série ele vai atrás dela. Ele é um bom protagonista. Ele é um bom protagonista do filme. Ele é o personagem principal do filme, porque o nome dele é Bolt. Então, Bolt quer dizer que... É o nome dele, porque... Porque... Porque é assim, né. E ele é o protagonista do filme. Ele é muito bom no filme. Gosto muito do Bolt. Ele é um cachorro muito bom no filme. Ele é sagaz. Um cachorro sagaz. É isso mesmo. É isso. Tem que falar muito sobre o Bolt. Que é a protagonista de Bolt. Supercão é isso. Agora, iremos falar do... Do Milo, de Atlantis, o Reis Perdido. Bom, o Milo, ele é um cara que tem 25 anos e que ele quer, mano... Ele quer explorar a Atlântida. De conhecer Atlântida e explorar cada vez mais. E aí, ele vai com o comandante Hulk. Hulk, né. Que é o vilão do filme. Em que ele... Em que ele até engana o Milo. Tô dizendo, né. Vai ser uma... Ah, tipo, que eu já com você, sei o que, e tal, 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 tal. Um negócio assim. Ele é enganado, certo? Mas ele explorando Atlântida. Ele conhecendo a Kida. A princesa Kida. De... Lá do Reino Perdido. É muito bom. Tipo, a química deles como casal é muito boa, cara. É muito bom. Gosto muito desse filme. Eu gosto muito de Atlantis. É um filme muito bom. Mas que caiu no esquecimento. Um filme que ninguém lembra mais. E tem gente que também não lembra do... Do Milo. Nem ninguém lembra dele. Tipo, se ninguém lembra do filme, ninguém lembra do nome do protagonista. Que é o Milo. E ele é muito bom. Muito bom. Um bom protagonista. Um bom personagem pro filme. Mas Atlantis é um filme que competiu com o Shrek. Um filme que... Um filme que ganhou o Oscar de melhor animação de 2001. E pô... Meio que Atlantis perdeu pra Shrek da Dreamworks. Que que é isso? Competiu com uma das melhores animações da história do cinema. Tem jeito. Pois é. Enfim... Enfim... É... O... Enfim... Mas alguém tem que falar muito sobre ele. É isso. Um bom protagonista. Um bom protagonista. Pensa logo. Jim... Ah, tá com o telefone. Pegue. Jim Hawks. Enfim, continuando aqui. Jim Hawks. De O Planeta do Tesouro. De 2002. Bom, o Jim... Ele é um... Ele é um personagem do filme. O Planeta do Tesouro. Um dos filmes mais injustiçados da Disney. Que não fez muito sucesso. Que caiu no esquecimento. Que ninguém lembra mais do filme. Pra mim, tinha que ter mais conhecimento. Né? É em que ele acaba, né? Né? Tipo... No começo do filme, meio que se aventurando. Explorando, né? 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 Algumas coisas no filme. Quer dizer, explorando. Não. Ele, na verdade, ele no filme, ele fala do que ele quer fazer dos sonhos dele. Tipo, quando ele diz na música Estou Aqui, que ele fala... Eu sei do que eu quero fazer, dos meus sonhos, eu vou fazer. Tem feito. Ele é incrível, mano. Ele é pra mim um dos melhores protagonistas da Disney. E aí, pô, cara, o cara diz o que ele quer fazer. E tem jeito. Ele tá aqui como o terceiro protagonista mais esquecido da Disney. Não tem jeito. Então, ele é muito bom. Muito, muito excelente. Ele é enganado, né? Pelo... Pelo John Silver. Ele é muito bom. Ele vai buscando o tesouro. Tem jeito. Ele... Não tem o que falar sobre ele. Ahn... O Chicken Little. O de O Galinho Chicken Little. Ó, eu não sei se o nome do protagonista de O Galinho Chicken Little. É Chicken Little ou é Chicken Little? Eu acho que é Little. Enfim, mas o Little, o protagonista de O Galinho Chicken Little, o filme mais injustiçado da Disney, né? Em que ele é um galo, que estuda, tem um casal com a pata feia, né? Trinta e oito. Ele também... Trinta e nove e seta. Ele que... Trinta e nove e seta. Cara, acaba que ele vai salvando nessa tarde, né? Quando ele tá vendo uma... Apocalipse alien, né? Tipo, na cidade dele, ele tem que salvar. Ele bota as pessoas em risco. Todos os jornalistas chegam a ele. Mas depois ele acaba salvando o puro mundo. E ele é um bom pro protagonista. Tem gente que não lembra do filme e nem do protagonista. Mas eu tô fazendo justiça aqui pra todo mundo lembrar desse filme. O Galinho Chicken Little. Que eu acho um bom e um belíssimo filme. Merecia ter mais conhecimento um pouco. Mas não, não teve. E acabou caindo no esquecimento. E o protagonista também. Ninguém lembra mais dele. Pois é. Mas ele é muito bom. Muito bom. O Little de O Galinho Chicken Little. Pois é, isso aí. É... A Tiana de A Princesa e o Sapo. Bom. Cara, é que... A Princesa e o Sapo foi um filme que foi um fracasso de bilheteria quando saiu em 2009. Não foi um filme que fez tanto sucesso pra Disney. Porque as crianças já tinham... Já estavam... Já estavam cansadas de ver filmes em 2D. De animações em 2D. Tipo, quando saiu Toy Story da Pixar em 1995. As crianças começaram... 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 Não dar mais atenção para as animações em 2D. Pra depois darem atenção para as animações em 3D. Ou seja, pararam de ver animações em 2D. Pra ver animações em 3D. E isso é uma bobagem, né? As crianças de antigamente... Parar de ver animações em 2D pra ver as animações em 3D. Isso é uma bobagem. Porque eu amo animações em 2D. Eu amo... Eu amo... Eu amo animações em 2D. Amo muito. Tem jeito que eu quero... Animações em 2D. Da Disney. Quando ela voltar a fazer animações em 2D. Eu vou aí ficar maluco. Porque no TGT... É o meu estilo de animação preferido. 3D também é o meu estilo de animação favorito também. Da Pixar, da Disney, da Dreamworks. Que se dedicou aqui a empresa. Estúdio gigante que faz filmes de animações em 3D e tal. Enfim. Mas... O que tem que falar sobre o... Eu quero dizer sobre a Tiana. Calma. Eu não terminei de falar do telar ainda não. Bom, A Princesa e o Sapo é um filme que não fez muito sucesso em 2009. Porque as crianças já estavam cansadas de ver animações em 2D pra ir ver as animações em 3D. E a Disney já tinha feito algumas animações em 3D. Só que não fizeram muito sucesso e tal. Aí depois a Disney começou a voltar a fazer animações em 2D que fizeram um fracasso. Como Atlantis. A Nova Onda do Imperador. Livro e Stitch. Ficou famoso também. Fez sucesso. Irmão Russo não fez tanto sucesso. E... Nem Cavacuça também não. E esse filme A Princesa e o Sapo também não fez muito sucesso. Que é o que a Disney tava esperando. E não fez sucesso. Mas a protagonista do filme, que é a Tiana. A Princesa Tiana. Ela... No filme ela fala que... Ela quer construir um restaurante. E ela fala que tá quase lá. Ela fala que eu estou quase lá. Na música dela. E cara, ela é uma princesa que entrou pra linha de princesas da Disney. Tipo... Dela... Omejando, sonhando. Que ela queria. Que ela trouxe o seu próprio restaurante. E ela conseguiu, de fato, ter o seu restaurante no final do filme. Então, cara. Eu... Eu... Eu gosto de A Princesa e o Sapo. É um filme que não fez muito sucesso. Mas eu amo o filme. Tem um vilão muito icônico. Que é o Doutor Facilier. É um vilão muito, muito bom. Mas é um filme que também não fez tanto sucesso, galera. Não fez muito sucesso. Deveria fazer um pouquinho de sucesso. Mas não fez. A Tiana quase ninguém lembra. Mas eu gosto. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Como o próprio protagonista, a princesa, muito boa também. Ela que derrota é o Doutor Facilier na versão Sapa. Versão Sapo, né? Em que ela quebra o medalhão dele. E aí as alminhas, né? Se vingam, é o Doutor Facilier. E acaba que ele vira um túmulo. E tal. E etc. Mas é isso. Enfim. O protagonista de Dinossauro. Do filme Dinossauro de 2000. Eu não me lembro o nome do protagonista do filme Dinossauro. Porque o filme é tão esquecido que eu não lembro o nome dele. Mas ele é um bom protagonista. Tem um belo arco no filme. Tem um bom arco no filme Dinossauro. Ele é um Dinossauro muito bom. Muito bom. Que inclusive... No filme tem alguns tiranossauro rex. E às vezes não. Mas eu gosto do filme. Eu acho um bom filme. Um filme que não fez tanto sucesso. Que foi um fracasso de bilheteria. E o protagonista ninguém sabe o nome dele. E ninguém lembra. Mas ele é um bom protagonista. Ele é um bom protagonista. Eu gosto dele. Ele é legal. Legal. Da hora. Pois é. Kenai de Irmãos. Irmãos não fez tanto sucesso. Em 2003. Kenai é um cara que... É isso. Ele falou sobre o Kenai. É um bom protagonista. Ele não me lembra. Mas é isso. Tchau.